Para as minhas palavras, eu só gostaria que ficasse bem claro, né? Para os funcionários da Prefeitura, que a maioria dos vereadores desta casa foi contra o projeto de assédio moral. Eu quero dizer uma coisa também, gente. Eu sou mulher, mas eu digo uma coisa para vocês. Eu amo as calças que eu visto. E eu acho que as pessoas têm que assumir, né? Se anteriormente aqui foi colocado em votação, todos os vereadores foram favoráveis, vocês me perdoem, né? E depois, eu acho que os vereadores precisam de vereadores que assumam suas atitudes. Não precisam de vereadores moita, né? De vereador moita, nós estamos, é complicado isso. A pessoa tem que assumir. Se ela se coloca no cargo público, ela tem que chegar aqui e assumir o que fala. Se for para aparecer no jornal e tal, ela tem que assumir o que ela diz e sustentar. Porque se ela assumiu, ela tem uma posição formada sobre aquilo e ela acredita que aquilo esteja correto. Então, os vereadores que me perdoem, mas, né? Me perdoem a cara puça para quem servir, né? Mas o que aconteceu aqui hoje? Fala vergonha. Fala vergonha. Eu não sou contra. Quer votar contra o projeto? Já é ótimo. Mas assumam. Levanta uma mão e diga eu sou contra. Assuma na presta população da imprensa e lá quando é. Né? Quando não é revelado. Agora, levantar, que é favor de chegar lá e votar contra, vocês têm vergonha. Tão a vergonha. Todo mundo tem efeito, também tem com os meus. Mas é uma coisa que vocês podem ter certeza. O que eu falo aqui na imprensa, eu falo lá. Né? É só isso. Muito obrigada.